Bem, então, muito boa tarde. Muito boa tarde. O primeiro tema é o aumento em estabelecimentos escolares e nos edifícios de habitação municipal. Para este primeiro tema, vamos abordar duas das suas vertentes no município, as escolas e a habitação. Na última informação escrita do Sr. Presidente, de fevereiro de 2021, é referido que estará a decorrer o acompanhamento das operações referentes a 13 candidaturas de escolas de Lisboa submetidas ao concurso de remoção de ambiente nos edifícios escolares. Neste sentido, foi também considerado na primeira alteração orçamental ao Orçamento 2021 e GOPS 2021-2025 o reforço das dotações para a captura dos compromissos não executados apurados no fecho de execução do Orçamento de 2020, integrar no Orçamento a receita referente à retirada de ambiente em três edifícios escolares no âmbito do FEDER Pacto. Assim sendo, Sr. Presidente, perguntamos, foram ou não já apresentadas e aprovadas todas as candidaturas e, se sim, quais as escolas e qual o calendário de intervenção para cada uma delas? Numa segunda perspectiva, recordamos também que, na sessão de 24 de novembro de 2020, os verdes apresentaram a recomendação amianto nos edifícios de habitação municipal, a qual foi aprovada por unanimidade. Nessa mesma sessão, o Executivo informou que, no que dizia respeito à existência de amianto em habitação municipal, estava preocupado com a identificação, análise das situações e que procederia à sua retirada quando ocorressem as devidas intervenções. Mas acrescentou a variação que, vou de novo citar, teria todo o gosto em fazer a atualização, que é aquilo que tem sido feito, acrescentando que teria todo o prazer em fazer chegar à AML a atualização do que já foi feito e de qual é o programa de intervenção. Ora, decorridos quatro meses dessa promessa, a informação sobre a programação das necessidades identificadas e respectivas intervenções continuam a ser desconhecidas desta Assembleia. Como supomos que a Câmara, tal como os verdes, também pugna pela urgente resolução deste preocupante problema de saúde pública, Sr. Presidente, eis uma pergunta muito direta. Se, afinal, o anunciado programa de intervenção realmente existe, porque não foi ainda dado a conhecer aos grupos municipais desta Assembleia? O segundo tema é a revisão da Carta Desportiva do Município de Lisboa de 2009. A Câmara assumiu que a dinâmica que caracteriza a Carta Desportiva de Lisboa seja entendida como um processo sujeito a monitorização e consequentes atualizações de modo a ajustar as propostas à realidade de cada momento, no que respeita à demografia, ao território e às tendências de procura. Decorridos 12 anos, apenas se sabe que se encontra em preparação o relatório preliminar do recenseamento das instalações desportivas da cidade de Lisboa para a elaboração do relatório final e que prossegue o diagnóstico das condições de conservação e adequação das instalações desportivas municipais. Na página 191 da mais recente informação escrita do Sr. Presidente, apenas se reporta a organização de dados informativos para divulgação pública dos locais e oferta das instalações desportivas de Lisboa para uma próxima divulgação dos principais resultados do processo de revisão da Carta Desportiva, pelo que, perante todo este atraso, e considerando que este ano Lisboa é a capital europeia do desporto, Sr. Presidente, esclarece com toda a objetividade quando será publicamente apresentada a revisão da Carta Desportiva. Está ou não prevista a construção de novos equipamentos desportivos de que a capital tanto carece? Se sim, com características e qual a calendarização prevista? Muito obrigado.